A Feira a Céu Aberto no Parque Eduardo Gomes foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Canoas para marcar o Dia do Trabalhador de uma forma diferente. 24 expositores, Feira ao Céu Aberto, a Mostra Teatro de Rua, que são sete apresentações de teatro de rua, todos artistas aqui da cidade, fora quatro apresentações, uma invernada artística gaúcha e um contador de histórias. Então são atividades oriundas de todos os nossos artistas, trabalhadores da cultura aqui da cidade de Canoas. O artesanato e a Mostra Teatro de Rua. Além de promover o trabalho de artesãos e artistas e a gastronomia local, o objetivo também era informar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, oportunidades de emprego, vacinação e outros serviços. Mostra Teatro Rua acontecendo, essa feira Bazar Variedades, a feira do Brick da Inconfidência, que é uma feira também tradicional daqui. Serviços da Prefeitura, secretarias se juntaram para que a gente pudesse proporcionar serviços da Prefeitura. Então lá atrás nós temos bem-estar animal, secretaria da educação, mobilidade urbana, enfim, preparada com muito carinho para que os nossos canões e região metropolitana. E tinha até super-herói tomando conta do evento. A gente é um grupo cosplay que visita crianças e hospitais e orfanatos, a gente faz campanhas de doação de sangue, campanhas de doação de agasalho, e hoje a gente está aqui na feira prestigiando esse evento. A ideia é repetir a ação no ano que vem. O primeiro de maio, para os trabalhadores, foi somando. Somamos esforços dos nossos empreendedores, somamos esforços das nossas secretarias, somamos esforços dos artistas da cidade. Isso é bacana, né? Essa cadeia produtiva da cultura da cidade, ela tem que ser reconhecida.